E aí minha galera, tamo de volta com vocês aqui no canal galera Nós estamos chegando bem aqui No povoadozinho aqui Tamo indo pra Taipava Hoje, hoje é Sábado 11 de 11 de De fevereiro De 2023 Cadê o Murilo? Olha meu filho, tá mijando acolá Aqui é, como é o nome desse centro aqui? Aqui eu já vim aqui Encostamos Encostamos Como é o nome desse lugar aqui? Aqui é a Serra Grande o nome do povoado mesmo, né? Por onde é que vai? Por Naru? A estrada é boa até lá? É longe daqui pra lá? Vai pertinho Bom demais Hã? Essa pissarrinha aqui é? Essa pissarrinha aqui que vai pro Naru? Pô, nós vamos por aí Aqui é a Serra Grande Aqui é a Serra Grande O povoado Serra Grande Vamos pelo Naru Vamos por aqui, ó Peraí, mas deixa lá Cadê o VT? Por aqui o Naru Hã? Não, ele disse que tá boa Desse jeito até lá Vou ver lá com ele ali Pois é, galera Nós estamos na Serra Grande aqui A galera todinha aqui E a mulher Fora ali no banheiro Vê com o menino aqui de novo Tem alguma errada ali Pra gente No caminho do Naru? Só seguir a pissarra sai lá, né? Toda pissarrada até lá, né? Certo, beleza então Bom demais Esse lugar aqui eu já Já conhecia aqui Eu já vim aqui umas três vezes Aqui nesse lugar Por ali E aí nós estamos aqui Na Serra Grande Aqui Beleza então Então galera Nós vamos sair no Naru Aí é só seguir a pissarra aqui Que ele falou Aí ele disse que é só seguir a pissarra aí Até lá É Pronto Aí lá do Naru Nós desce Pois é Vamos lá galera Vamos Lá do Naru Nós desce Por Ginipapo Aí ele disse que aqui O segredo aqui É só seguir a pissarra Até lá Tá aí Pissarrado E na Serra Grande O menino aí faz zoada Viu galera Zoada e poeira Deixa eles ir na frente aí Eles vão muito ligeiro Eu ando meio devagar Ando meio devagar mesmo Ando mais ai 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 Aqui ó Aí tá bom demais Nós dois aqui O Murilo vem ali Mas o Menino aí faz uma nova Menino aí nas motonas E aí tamo na chapada aqui Da Serra Grande Galera Vamos descendo aqui No rumo do Naru Tudo é município de Barra do Corda Aqui Aí vamos pro Naru Do Naru Nós vamos descer ali Pro Pro rumo do Ginipapo Dos Vieiras Maranhão Cidade Aí a pissarrinha aqui Tá é boa 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 danada mesmo Viu menino Vão jogando água Aqui pra cima Se ele volta pra passar ligeiro Aí tinha dado um banho Nóis aqui Vem aí Vem, vem aqui Dá pra ele ir mais nóis aqui A estrada tá boa Mas vamos lá Todo mundo junto aqui De boa Tchau Tchau Moro aqui Eu moro aqui na região Mas olha o jeito que está de abóbora O arrozinho está bem nascido Está bonito que só Mas eu nunca vim aqui no Naru Mas era para me trazer os Os cartãozinhos do canal E eu esqueci de trazer Rapaz, como é que pode? Opa, mudou para a carroçal agora Mais uma vicinalzinha aqui A pissarra veio até certo meio ali Aí eles não Agora vamos na carroçal para chegar Mas o menino disse que só dá uns 8 km Vamos até muito perto Dá uns 8 km E aí E aí E aí E aí E aí E aí As roças já estão botando as melanceias, galera Paixãozão bonito aí Essa região aqui eu não tinha andado ainda não E aí E aí E aí pois é minha galera valeu aí já já nós volta com vocês de novo aqui quando tiver chegando bem aqui no naru mostra pra vocês valeu aí